Bom dia, amigos. Estamos aqui nessa bela manhã ensolarada, quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023. Temperatura bem agradável. Choveu a noite inteira, né? Tá. Quer dizer que melhorou. Refrescou, né? Tudo calmo na cidade. Pouco movimento aqui na Pena Machado do Canaú. Final de semana se apresenta, né? Tenho todos uma boa quinta-feira, um bom dia, tudo de bom. Valeu, fui.